Música Guarulhos vai ter mais um céu, o Centro de Educação Unificado Continental. E o diferencial é que a obra será totalmente sustentável. O projeto ganhou o selo internacional Aqua, alta qualidade ambiental, da Fundação Vanzolini. Nós temos três critérios, o excelente, o superior e o bom. E o bom já é bastante exigente. Aqui foram oito excelentes, é o primeiro conceito desses no Brasil e, quiçá, talvez no mundo. O céu continental vai ser construído na região do Cabo Sul e terá vista para a Serra da Cantareira. Todo o resíduo gerado na obra será reutilizado e o esgoto tratado. Todos os ambientes são ventilados, a gente está usando a luz do sol a nosso favor, o sombreamento. E não só para o edifício em si, mas o diferencial é que esse edifício ficou o tempo todo se comunicando com a paisagem. Então ele se incorporou na paisagem, ele tomou partido da paisagem. O Centro de Educação vai ser um dos dez que a cidade vai ganhar até o fim de 2012. E vai contar com os ensinos fundamental, infantil e maternal. O projeto recebeu a maior nota do país em obra sustentável. A construção deve iniciar no começo do ano que vem. A gente está trabalhando um sistema construtivo para que a gente consiga fazer a obra muito rápida e gerar pouco entulho. Então a gente vai trabalhar com estrutura metálica. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br